Acho que está um pouco preocupado, porque o Cássio está com uma contratura na coxa esquerda, não participou do trabalho com bola no campo, e o Romero, que coloca fogo lá no ataque, sentiu dores lombares. Situações que preocupam a zaga do Corinthians, a menos vazada do Campeonato Paulista, mas para esse jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil, Pablo? Preocupar, preocupar, não acho que não preocupa não. A gente tem um elenco muito qualificado, a gente sabe da qualidade dos dois, são dois grandes jogadores, mas caso não podemos votar com ele na quinta-feira, os jogadores que for entrar podem dar conta do recado. A expectativa é de que no treinamento de amanhã, esses dois jogadores possam estar presentes no gramado, o treino será por volta das 9 horas da manhã aqui no CT Joaquim Grava, e eu estarei em loco acompanhando esse timão, que está surpreendendo, né? De quarta força, já tem a melhor campanha no Campeonato Paulista, a defesa menos vazada junto com a do Palmeiras, quatro gols apenas sofridos. E por que esse rendimento positivo, pelo menos no sistema defensivo? É o entrosamento seu com o Balbuena ou é o conjunto? A gente tem que pesquisar o conjunto, né, cara? Nossa equipe, ela é muito consciente de fazer a parte defensiva, onde perde a bola, todo mundo marca. Não é só eu e o Balbuena que está fazendo isso, esse ajuste, não é só nós dois. Acredito que começa lá do Jô e vem vindo, todo mundo marcando, todo mundo se manda. E sobre a força, cara, acho que a gente está com o pezinho no chão, a gente trabalhando com humildade, com seriedade. Acho que a gente ainda vai evoluir muito, né? Temos muito que evoluir. Então vamos manter nessa pegada aí para que a gente venha continuar nesse alto nível. O cara, o Gabriel foi julgado ontem, né? E a expulsão dele foi anulada em relação ao clássico com o Palmeiras. O primeiro cartão não, então ele vai cumprir automática contra a ponte preta, mas não pela expulsão, em si pelo terceiro cartão amarelo. E o juiz pegou 60 dias de gancho, o Thiago. Você achou justa a punição ao juiz ou foi exagerada? Eu falei isso na coletiva agora, não tem como eu saber a gravidade, quantos dias são, se pode dizer, né, se é 200 dias, se é um ano, não sei. E essa parte fica para outra área, que não é a minha. Então vamos deixar para outras pessoas falarem sobre isso, porque eu não tenho como eu falar sobre isso. E você já espetou dois gols de cabeça no Campeonato Paulista, quer dizer, está jogando muito na defesa, e de vez em quando, quando pinta uma oportunidade, ela caixa. É, né, primeiro a gente tem que defender, né, nossa obrigação é defender, né, a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Tem os escanteios de asfalto, né, que a gente vai para a área, então também tem que ir com essa intenção de ajudar, de alguma forma, e se tiver oportunidade, se concentrar bem para quem te vinha fazer um descanso aí para você, e até amanhã, muito obrigado, valeu, zagueiro, papo!